Olá, meu nome é Rui Silva e nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado com o projeto Anjos do Verão que ajudou a reencontrar mais de 1.200 crianças perdidas nas praias do litoral de São Paulo. Eu gostaria que você, após ouvir esse áudio, divulgasse com o maior número possível de pessoas e seus contatos e suas redes sociais. Eu queria orientar sobre praias, shoppings, terminais diversos e lugares com grande movimentação como shows e eventos esportivos. A primeira dica é saia sempre acompanhado de pessoas da sua confiança, de preferência acima de 15 anos, adultos para que possam lhe ajudar o tempo inteiro a ficar com a criança enquanto você olha a vitrine, faz as suas compras compra a passagem, vai ao banheiro e faz o que for necessário para que a sua criança, seu filho ou sua filha ou a criança sob a sua responsabilidade esteja 100% do tempo acompanhada e seguro. Para ajudar na memorização da roupa que a criança está vestindo naquele dia, procure tirar uma foto através da sua câmera e do seu celular e guarde ou até mesmo envie pelas suas redes sociais das suas pessoas de confiança, parentes e amigos. Ao chegar ao local, seja rodoviária, seja um terminal, a praia ou um shopping, marque e ensine sobre pontos de encontro para que a criança possa se ajudar a reencontrar você caso ela se perca no meio da multidão. Então, evite usar carrinhos de lanche, carrinhos de sorvete que são objetos que se movem, procure sempre um prédio, um quiosque fixo, um restaurante ou alguma coisa que chame a atenção e seja fácil de vocês se reaproximarem. Mantenha a criança 100% do tempo ao seu lado ou sua frente, seja passeando no shopping, na praia, onde você estiver. Na praia, o grande momento do perigo é quando a criança vai à água para tomar um banho, brincar com um baldinho, com areia. É nesse momento que a criança pode se perder por causa da movimentação da maré ou por conta da movimentação de milhares de pessoas passeando na praia. Basta um metro de distância para que as crianças possam se perder de vista no meio da multidão. Então, evite ficar olhando à distância. Peça que um parente seu ou você mesmo acompanhe a criança em todo momento ao comprar o sorvete, ao ir brincar, ao jogar bola. Não tire os olhos deles e, o mais importante, fique fisicamente muito, muito perto dessas crianças. Em caso de perdas, peça ajuda imediatamente à polícia, aos guarda-vidas ou, no caso de lugares privados, aos seguranças daquele local e passe o maior número de informações possíveis que você tiver sobre a idade, a roupa que está vestindo, etc. No caso de você encontrar uma criança que esteja perdida, procure ajuda também do Estado, que é a polícia e guarda-vidas. E, no caso de encontrar os responsáveis, entregue somente para familiares ou identificados ou que você perceba nitidamente que a criança conhece, que é o papai, a mamãe, ou algum parente, ou algum amigo de confiança da criança. Na dúvida, não entregue e aguarde a chegada de uma autoridade. Nós estamos também lançando para esse ano, e já usamos aqui como projeto piloto do Ritoral de São Paulo, o número do WhatsApp do Anjos do Verão, para ajudar a reencontrar o papai ou a criança perdida. Anote o número agora aí no seu celular. Coloque agora, Anjos do Verão, DDD 013, e o número é 991485959. Vou repetir, 013-991485959. Se você encontrou a criança ou se você está a procurando, informe pelo texto. Use esse WhatsApp, adicione aí no seu aparelho e informe o que está acontecendo. Passe o maior número possível de informação sobre a roupa, a cor da pele, características, idade, nome e o local onde você se encontra. E nós ajudaremos, junto com a polícia e junto com os bombeiros, a facilitar o reencontro. Quem sabe, um minuto depois, a gente possa estar avisando quem está procurando ou quem encontrou, que as duas pessoas que estavam se procurando foram encontradas. Agradecemos a sua atenção e que toda a família brasileira tenha um ótimo verão. O Anjos do Verão existe há 10 anos. Você pode procurar informações no Google, no YouTube, sobre o nosso trabalho. Conheça também o Anjos Sem Fronteiras, um trabalho fora da praia, fora do verão. Um grande abraço a todos e um ótimo verão.